A CIDADE NO BRASIL Isso 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso E aí a gente vai pra A CIDADE NO BRASIL Isso É, vamos subir Toda essa área aí, de repente, todos lados É, essa aqui é a primeira fase do Norte Arbeta Tem uma recuperação pra trás Isso Como é que faz? Jura? Os sérios são 200 milhões de reais Praticamente não entendi Deu 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 O cara que comprou, comprou a A CIDADE NO BRASIL Deu A CIDADE NO BRASIL E aí, se gostar, se gostar... Poxa... Deu Inicio Deu Vamos ver se podemos voltar para a direita Vamos acertar A gente pode voltar aqui no meio O que é a distinção? É a mesma espécie de pedra branca Pedra branca O negócio é de cura internacional Pedra aqui as casas Diga nas casas Não tem ideia Eles não pagaram o trabalho de expressão no terreno Eles não pagaram o serviço que eu fiz para eles Só que não aqui E só daqui a 3 anos eles incluíam